Uma de suas limitações, um de seus problemas, uma de suas tolices que faz com que as pessoas sofram ao seu redor, uma dessas coisas deve desaparecer, você não pode deixar isso tudo de lado, pelo menos uma. Podemos? Por quê? Sem transformação, espiritualidade vazia, falando de espiritualidade, agindo espiritualmente não é bom, alguma transformação deve acontecer, não é? Por favor, faça com que isso aconteça, para que, quando você viver, as pessoas gostem de viver com você, quando você morrer, elas sentirão a sua falta, é assim que você deve viver. Em um certo dia, a mulher de Shankarapilay estava particularmente enfurecida com o seu marido. Então, ela preparou uma sopa com cinco colheres a mais de pimenta. E ela foi lá servir, estava quente, fumegando, e ela queria ver o que ia acontecer. Ela bateu palmas, mas ele estava lendo o jornal, então ela disse, a sopa está pronta, a sopa está pronta, a sopa está pronta. E ele disse, hum, 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 e continuou lendo o jornal. Então, ela queria ver se isso realmente funcionaria, se a pimenta em pó estava adulterada, não forte o bastante. Então, ela pensou, deixe-me checar isso, e pegou uma colher cheia e enfiou na boca. Explodiu em sua boca. Lágrimas brotaram. Lágrimas começaram a escorrer. Nesse exato momento, Shankarapilay deixou seu jornal de lado e aproximou-se. Ele olhou para ela e perguntou, por que você está chorando? Ela disse, você sabe, minha mãe faleceu ano passado. E como ela amava essa sopa. Quando eu vi a tigela de sopa, me lembrei da minha mãe e lágrimas escorreram. Ah, então é por isso, não se preocupe. O que fazer? Todos nós perdemos nossas mães e pais em algum momento. Está tudo bem. E Shankarapilay retornou ao seu jornal com a sopa, enquanto lia, colocou na sua boca e bum, explodiu como uma dinamite. Porque era uma colher bem cheia. Lágrimas escorreram de seus olhos. Então ela veio e disse, nossa, você também está emocionado sobre minha mãe? Ele disse, não, não, não estou chorando porque sua mãe morreu. Estou chorando porque aquela boa mãe partiu e ela te deixou aqui e foi embora. Essa não é a maneira de se viver. Enquanto você vive, as pessoas devem apreciar sua presença. Quando você morrer, elas deveriam sentir sua falta. Se o oposto acontece, significa que vivemos de maneira errada. Não é? Não é? Não é?